Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma história empolgante e cheia de reviravoltas dramáticas. Vamos explorar a vida e o reinado da única mulher a governar Judá, a ousada e implacável rainha Atalia. Atalia, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel de Israel, trouxe consigo a influência de sua mãe quando se casou com Jeorão, rei de Judá. Após a morte de seu filho, o rei Acasias, em meio à revolta de Jeú, Atalia tomou uma decisão radical. Determinada a garantir seu poder, ela ordenou a execução de todos os possíveis herdeiros do trono de Judá, assegurando seu domínio sobre o reino. Esta história é narrada em 2 Reis 11, 1, 20 e, segundo as crônicas, 22, 10, 23, 21. Durante seis anos, Atalia governou com mão de ferro, promovendo a adoração a Baal e afastando Judá dos caminhos do Senhor. No entanto, ela não sabia que um dos filhos de Acasias, Joás, havia sido resgatado e escondido no templo por sua tia Jeoseba e pelo sumo sacerdote Joiada. No sétimo ano de seu reinado, Joiada organizou um golpe audacioso. Ele revelou o jovem Joás ao povo e o ungiu como rei, declarando-o legítimo herdeiro do trono de Davi. O povo de Judá, cansado da tirania de Atalia, apoiou Joiada e se levantou contra a rainha usurpadora. Atalia foi capturada e executada, e Joás foi coroado rei, trazendo uma nova era de esperança e renovação espiritual para Judá. Agora, convido você a mergulhar comigo nos trechos bíblicos que narram essa história fascinante. Vamos explorar juntos os altos e baixos do reinado de Atalia e as lições poderosas que podemos aprender dessa narrativa. Se você está tão fascinado pela história e pela fé quanto nós, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se tornar membro do nosso clube exclusivo. Deixe nos comentários abaixo qual rei ou rainha de Judá você mais admira e compartilhe suas sugestões para os próximos vídeos. Adoraríamos ouvir suas opiniões. Prepare-se para uma aventura emocionante através das páginas da Bíblia. Vamos juntos desvendar a intrigante e dramática história da rainha Atalia. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 11 A Rainha Atalia de Judá Assim que Atalia, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeuseba, que era filha do rei Giorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante seis anos, Jeuseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era a rainha. Mas no sétimo ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali, ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então, lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens. Quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio. A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sur. E a outra terça parte deve ficar no portão, atrás dos outros guardas. Os dois grupos que deixarem o serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou, VIVA O REI! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou, TRAIÇÃO! TRAIÇÃO! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e, por isso, deu aos oficiais do exército a seguinte ordem. Levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve. Obrigado. Obrigado.